Não existe um país assim como a França Com a sua ópera, com a sua dança Arte e costura, com orgulho eu vejo Mas antes disso tudo vem o queijo, queijo, queijo Antes disso tudo vem o queijo, queijo, queijo Só do nosso queijo todo mundo quer comer Não importa o tipo, há um queijo pra você Há um queijo pra você Tem também bel e bril, criar e limpar o Eu como queijo todo dia, seja onde for Com frutas ou baguetes, é sempre um festejo Porque na nossa mesa temos queijo, queijo, queijo Pois na nossa mesa temos queijo, queijo, queijo Só do nosso queijo todo mundo quer comer Não importa o tipo, há um queijo pra você Só do nosso queijo todo mundo quer comer Não importa o tipo, há um queijo pra você Viva!